Eu sou amarelo, eu sou um sorriso, eu sou um caro. Eu sou amarelo, eu sou um sorriso, eu sou um caro. Eu sou um sorriso, 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 eu sou um sorriso O ex-presidente já saiu Lula, você está agotando? Está agotando você aqui na Márcia Muito bem, viu Lula? O convite está feito Vamos estar aqui Com a Número Pacífica, organizada Tendo um plano de organização E força E aí O que está acontecendo Nas rádios agora E o trabalhador do povo O que está acontecendo Nas rádios agora É que talvez a Deus Estão se encontrando Na conta mais chamada Quando a gente não vai fazer isso não A gente vai chamar a Lula da tarde Vai ter que perder Vai ter que fazer proposta Mas quem está aqui Quem está aqui tem muita coisa na cabeça Quem está aqui Ninguém está aqui de governo Que tem muita coisa na natureza Perdi Assim A gente vai passar Não há A gente vai fazeragem Ei, irmão, maconha é de cristão Maconha é o bom atimento 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 E aí